Boom, 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 boom Ela vem quicando, ela vem tremendo E a partir desse momento Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai bater Ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai bater Ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai pingando Ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Um